Alô galerinha apaixonada por futebol, é, programa na torcida, a Arena Alencar e Prefeitura Municipal se reuniram para lançar a primeira Copa João do Lubrax. Quem não foi atleta do saudoso João do Lubrax, né, uma lenda do nosso futebol, uma lenda dos nossos campos aqui, dos nossos campos de várzea, é, João do Lubrax, uma justa homenagem aí que estamos fazendo a um dos nossos esportistas, né, das antigas, quem jogou bola conhece, quem jogou bola conhece o grande João. E a competição será a seguinte, a competição será na Arena Alencar, que só sai de massa, serão 12 equipes, as 12 primeiras que pagarem as inscrições vai garantir a sua vaga. Aí o que vai acontecer? Vai ter transmissão, meu irmão, transmissão ao vivo pelo canal do Natocida, de todos os jogos, com gols passando no programa na segunda e na terça-feira, é, o programa vai voltar, o programa tá voltando a partir de outubro e vai passar os gols do final de semana, que resenha, a resenha vai ser gigante, então, vem pra cá, garanta logo sua vaga, se inscreva pelo telefone 991-19-6846. Programa na Torcida, Esporte Amador, é aqui. E, você que tem a sua loja, você que tem o seu empreendimento, que quer ser divulgado na nossa competição, procura o Dr. Roberto, procura o Júlio, eles estão aí com pacotes especiais de transmissões aí pra galera que vai apoiar a competição. Programa na Torcida, esse aqui mesmo, um jeito diferente de fazer esportes, Primeira Copa João do Lubrax. Arbitragem de qualidade, transmissão, jogos ao vivo e muita resenha pra você, garanta já a sua inscrição. Lembrando, galera, importante, ah, vai ganhar o que, Javani? O campeão vai ganhar R$ 1.500, troféu, medalhas e uma vaga para participar do regional, o grande regional, que vai ter aí logo após o final do campeonato municipal. E o segundo colocado também vai ganhar R$ 600, troféu, medalhas e também a sua vaga para o regional. Ou seja, campeão em vice, garante vaga para o regional, que vai ter Caraúbas, vai ter Mossoró, já tá confirmado. Vai ter Lucrécia, Futoso Gomes, Porto Alegre, a galera, todo mundo entrando em contato. Também serão 12 equipes, duas vagas, Dilma Rizal e 10 equipes de fora. Então, procura, procura logo garantir a sua vaga. Sua vaga, Primeira Copa, Primeira Copa João do Lubrax. É aqui na Arena Society. Apoio total, Prefeitura Municipal Dilma Rizal, Prefeito Raimundo Pesão. Tamo juntos! Esse vai dar o que falar, esse grande campeonato. Arena, Alencar, Programa na Torcida e Prefeitura Municipal Dilma Rizal. Vem para cima e vamos conferir. Tamo juntos!